Salve rapaziada, tudo certo com vocês? Como é que vocês estão? Espero que todos estejam bem. Seguinte, meu povo, falando mais um pouco sobre o mercado da bola, já que a gente tá aproveitando esse momento de paralisação pra também projetar o que vem por aí em um momento que vai ser muito fundamental pro Atlético pra sequência da temporada, né? Eu acho que o mercado da bola vai ditar se o Atlético vai mais à frente pros títulos, quanto o Atlético vai conseguir ser potencializado através de um mercado que historicamente é muito importante pro Atlético, esse mercado de meio do ano, só você pegar as últimas duas temporadas com a chegada do Fernandinho, do próprio Alex Santana em 2022, Esquivel e Zappelli chegando em 23. E agora fica essa expectativa pra novamente ser um mercado impactante pro Atlético, pra novamente ser um mercado relevante pro Atlético, pra novamente ser um mercado que o Atlético ganhe opções, ganhe possibilidades. E eu acho que pra você ter um mercado de um nível que o torcedor espera e de um nível que o Atlético precisa, você precisa ter algo muito claro na sua cabeça, que é basicamente você entender que você tá fazendo um mercado não de contratações, mas você tá fazendo um mercado de reforços e por isso que eu acho que a responsabilidade do Atlético no mercado é tão grande. Porque o time atual do Atlético, ele já faz uma temporada muito boa, o time atual do Atlético é líder do Campeonato Brasileiro, segunda melhor campanha da Copa Sul-Americana, campeão paranaense, só a Copa do Brasil tem um momento ali que a gente acaba dando mole. Então, eu já acho um time muito bom, eu já acho um elenco com boas peças, um time que vem tendo bons resultados, o Atlético com o que tem, ele mostra que ele pode competir, o Atlético com o que ele tem, ele mostra que ele pode estar entre os melhores times do futebol brasileiro, e é até natural isso, porque o Atlético ele não tem mais o direito de não estar entre os melhores times do futebol brasileiro em temporadas que ele nem vai tão bem, o Atlético ele tá ali disputando uma Libertadores, o Atlético tá sendo líder de grupo de Libertadores na temporada passada, o Atlético ele tá numa posição entre os primeiros do Campeonato Brasileiro, pelo menos entre os oito, nove primeiros. Então, assim, quando você não faz uma temporada boa isso tudo, então, quando você faz uma temporada boa, sua responsabilidade aumenta, seu dever aumenta, seu compromisso aumenta, e sempre lembrando, né, a gente tá vivendo um ano muito relevante pro Atlético, que é um ano de centenário. Então, a responsabilidade por título, a responsabilidade por grandes conquistas, a responsabilidade por um time bom o suficiente pra honrar a data, um time bom o suficiente pra competir o suficientemente em uma data que o Atlético espera que seja histórica pro clube, também é muito relevante você conseguir fazer com que esse time seja potencializado e com que grandes jogadores vistam a camisa do clube. Então, a responsabilidade do setor de mercado, a responsabilidade do André Mazzucco, se baseia, primeiro, na data do centenário, que é, volto a dizer, um dos principais compromissos que o Atlético tem, não só com o seu torcedor, mas também com a sua história. O centenário, ele precisa ser um ano especial, e acho que por tudo que o Atlético conquistou nas últimas temporadas, o centenário só vai ser um ano especial, caso venha um título, e acho que também tem a questão do time que a gente já tem. Isso vai muito na perspectiva de nível técnico, né? Porque, por exemplo, o Atlético vai no mercado e traz um jogador X, esse jogador, ele vai ter espaço no elenco hoje? Esse jogador, ele é melhor que os jogadores que a gente já tem aqui? A fase que esse jogador tá, ele vai realmente impactar tudo que a gente já vem construindo? Isso tudo precisa ser levado em consideração. Eu não tô falando que a gente vai contratar só medalhão de peso, não é isso. E talvez nem seja essa a intenção do Atlético, eu entendo super. Mas eu acho que você, pô, se for apostar num jovem jogador, precisa ser um jovem jogador em grande fase. Se você for apostar num jogador mais experiente, precisa ser um jogador mais experiente, que consiga entrar no cenário que já vem sendo desenvolvido, e ter um impacto muito grande, como por exemplo, o Nicão. O Nicão é, de certa maneira, até uma surpresa, porque o torcedor do Atlético tinha muito pé atrás por tudo que o Nicão não conseguiu fazer nas últimas duas temporadas. Só que o Nicão, pelo jogador mais experiente, pelo jogador mais pronto que é, chegou e já deu uma resposta. O fato é que o Nicão, ele tem uma relação com o clube que eu acho que é um fator diferente que nem todo jogador tem. Então, acaba sendo um cenário ali que, pro Nicão, a gente pode dizer que acaba sendo um cenário mais fácil, que pro Nicão acaba sendo um cenário mais tranquilo. Mas o Atlético, ele precisa ser muito minucioso e muito certeiro. Eu não quero uma janela de cinco, seis reforços. Eu não acho que seja isso que o Atlético tenha que buscar. Uma janela expansiva. Uma janela que vai aumentar o número de jogadores. Eu acho que tem que ser uma janela certeira em questão de nível técnico. Volto a dizer, jogadores que cheguem pra elevar o nível de posições, que eu nem vou falar carentes, porque, por exemplo, eu acho que o Atlético precisa de um zagueiro. Eu não acho que o Atlético esteja carente de zagueiro. Mas pra elevar as possibilidades do Kuka, ele vai elevar no nível alto. Eu acho que a tendência é, quanto mais o Atlético investir, o Atlético tem um elenco mais curto, mas o Atlético tem um elenco com mais peças confiáveis. Sabe? Eu acho que é quase, assim, proporcional. Quantitativo. Você não precisa ter tanto, mas qualitativo. Você precisa ter peças que justifiquem. Por exemplo, vou dar só um exemplo pra vocês entenderem o que eu tô falando. O Filipinho, pra mim, eu achei que foi um grande reforço. E o Filipinho pode ser lateral esquerdo, o Filipinho pode ser zagueiro, o Filipinho pode ser volante, o Filipinho pode jogar um pouco mais à frente. O nível técnico do Filipinho permite que ele é 4 em 1 ali. O nível técnico do esquível permite que ele seja lateral e ponta. Do Fernando, lateral e ponta. Enfim, é esse tipo de jogador, seja jogador mais cascudo, como o Godoy, como o Mastrana, ou como o Filipinho, o Fernando, o esquível, usa a pele. Jogadores aí mais jovens, que eu acho que o Atlético tem que focar. E, assim, eu não quero que o Atlético tenha um sentimento na reta final de temporada, que é um sentimento que eu tô sentindo, inclusive, com o meu time de basquete, o Oklahoma City Thunder, que o Atlético só não brigou por título porque não soube aproveitar a janela de meio de ano. Que o Atlético não brigou por título porque a janela de meio de ano não foi insuficiente. A janela de meio de ano é quase um pit stop ali de corrida de Fórmula 1. Você tem que botar a roda certa, você tem que fazer ali tudo certinho, botar gasolina, mudar a hora tudo da melhor maneira possível, pra que no sprint final você esteja preparado pra correr da sua melhor maneira, na sua melhor forma, nas suas melhores condições. Então, acaba sendo um sentimento ali que a gente não pode errar. É o momento que não pode errar. Então, tem muita responsabilidade envolvida, tem muita coisa envolvida. E o Atlético, eu acho que ele tem ali um aparato do técnico Kuka, que hoje dá pra dizer que é o homem mais forte do Departamento de Futebol do Atlético, do André Mazzucco, do Departamento de Scout do clube, que a gente sabe que é um departamento muito relevante. O sentimento que se tem é que o clube tem um caminho ali meio óbvio, pelo time que tem, pelas possibilidades que tem, e duas, três peças vão transformar esse caminho num caminho ainda mais viável. E, ah, Thiago, o que caminho é esse? Caminho de briga por título. O John John, por exemplo, é um bom reforço. O John John, que é o primeiro nome que surge, é um jogador que eu acho interessante no aspecto de, cara, uma peça que a gente vai poder desenvolver, que a gente vai poder lapidar, que a gente vai poder transformar num jogador melhor. Ninguém tem dúvida quanto a isso. Mas eu acho que o John John é importante, se a gente puder trazer outros jogadores pra lapidar, igualmente importante. Mas também tem que vir gente pra fazer a diferença. Gente, pra deixar, por exemplo, ah, o Atlético tem bons pontos? Eu acho que até tem. Mas é pra não deixar dúvidas, sabe? O Atlético, nessa janela, ele precisa de mais certezas. E certeza pro momento atual. Valeu, pessoal? Tamo junto. É nóis. Tchau. Tchau.